Opa, e aí, tudo bem? Vamos brincar de Adventure of Code? Eu perdi os últimos dois dias aí Sexta-feira, dia de jogo do Brasil, ontem, sábado Sábado é meu dia de descansar e tirar a cara das redes sociais, então tem três problemas pra resolver hoje aqui Vamos ver se eu faço os três num vídeo só não sei quão difícil é Vamos lá Os elfos Rock, paper, scissor Game between two players Encrypted strategy guide Encrypted coisa nenhuma, beleza Então, score pelo shape Mais o score do resultado Zero se você perdeu Três se foi empate Seis se você ganhou Muito bem, deixa eu virar meu input aqui Adlement of Code Dia dois E aí, vamos lá Desktop, Adventure of Code E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá Obrigado. Olha, vamos dar para o Mapink aqui. Olha só para ver se não tinha uma última linha vazia em baixo, beleza. Eu vou padronizar tudo, vou fazer assim, olha só. Vou trocar x por a, y por b. E z por c. Vou começar com um score igual a zero e aí vamos fazer assim. Score mais igual a espaço abc ponto index mi. E deu um empaque, eu somo três, beleza. Agora, rock, paper, scissor. O paper ganha do rock, o scissor ganha do paper e o rock ganha do scissor. Então vamos assim, se mi maior do que op, score mais igual a 6. Se mi igual a iop igual a c, quer dizer rock e scissor, score mais igual a 6. Crink, core, 14, 8, 5, 8, será que está certo isso? Ah, essa não é, blá, blá, blá. Errei. Então vamos conferir aqui primeiro. Rock, paper, paper, scissor. Rock, paper, scissor. Rock, paper, scissor. Rock, paper, scissor. X, Y e Z. Y e Z, A, B e C. Beleza. Aqui. E aí E aí E aí E aí Vamos tentar agora fazer, dar uma debugada aqui. Olha só, CC é um empaque de tesoura, tesoura é três pontos, mais um empaque, seis pontos. CC é empaque de tesoura, mais seis pontos. Agora essa aqui, C e B, eu perdi de papel, papel são mais dois pontos. Para mim parece fazer sentido aqui, olha só. A e A é um empaque de um ponto, estava 64, foi para 65, 68. Eu realmente não entendi o que deu errado. Vou calcular o score do oponente, porque a ideia é que a gente ganhe, né? Pode ser que a encriptação do elfo lá esteja errada. Ah, tá. Essa minha lógica aqui está errada. Tem uma situação aqui em que as coisas vão dar errado. que é se o meu oponente colocar pedra e eu colocar tesoura. Aí ele estava entrando naquele primeiro, eu preciso testar um por um mesmo. Então, vai ser assim. Vamos tentar isso agora. Muito bem. Vai para a parte dois agora. Vai para a parte dois agora. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Muito bem. E resolvemos o dia 2. Está lá, ó. Vemos duas estrelinhas por resolver o dia 2. Está tweetado. Agora deixa eu explicar isso aqui. Então vamos lá. O enunciado do problema na primeira parte dizia Ah, o Alfred deu aqui um papel com a estratégia encriptada do que seu adversário vai jogar e o que você tem que jogar. E aí você deduziu que X era igual a A, né? Rock. O Y era paper e o Z era scissor. Então, mas não era. No final era o seguinte. X significava que você tinha que perder. Y significava que você tinha que empatar. E Z significava que você tinha que ganhar. E aí aqui eu fiz o seguinte, olha só. Se for X, esse código é meio críptico, mas é porque eu queria responder rápido ali, né? Para passar logo para o próximo exercício. Então se for X é ABC. E aí eu vou pegar o elemento que é igual a ABC.índex do oponente menos 1. Então vou pegar o elemento à esquerda. Se o oponente for C, o índice dele vai ser 2. Menos 1 vai retornar 1. O meu vai ser B. Se o oponente for A, o índice dele vai ser 0. Vai retornar menos 1. O índice menos 1 pega o último elemento. Vai pegar o C. Então isso aqui faz a rotação automática aqui, né? Se for A, eu ponho C. Se for B, eu ponho A. Se for C, eu ponho B. Eu vou sempre perder nesse caso. Se for igual a Y, é para empatar. Então o meu é igual ao do oponente. Se for igual a Z, aí é para eu ganhar. Aí eu faço o contrário. Eu faço mais 1. Só que aí mais 1. Se o dele for C, que é 2, né? O meu vai dar 3. E aí vai dar out of bounds. Vai estourar ali o limite da minha lista, né? Da minha string. Então aqui eu fiz isso aqui, olha só. Por cento 3. Que aí se der 3, vai virar 0. É o resto da divisão por 3. Aqui eu podia só fazer assim também, né? Eu posto um outro A aqui, tirado esse negócio, ia dar na mesma. Ia resolver. Talvez fosse mais simples para entender. Mas sim. Matemática modular. Que é um negócio meio básico. Tem que saber, beleza? E o resto do algoritmo é igual, né? Então só executei ali. Aí peguei o resultado. Aí o dia 2 resolvido, beleza? Vou dar uma pausa no vídeo aqui, só para dividir, né? Para poder publicar separado. Para não ficar muito longo. E já vou resolver o dia 3 também. Então vai estar no canal aí na sequência. E aí E aí